Como vocês sabem, eu tenho jogado bastante Watch Dogs Legion No geral, o game tem me agradado bastante Mas tem uma coisinha ainda que não desce, na moral Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff Hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um conteúdo sobre Watch Dogs Legion Mais especificamente sobre uma mecânica que não tem me agradado nem um pouco nesse game Mas, pra nossa sorte, é algo que pode ser corrigido com certa facilidade Bora ver Mas antes, convido você a deixar o seu like aqui pra poder ajudar Aproveita e compartilha também pra que esse vídeo possa alcançar mais pessoas E ao final, deixa aí o teu comentário aí embaixo pra que a gente possa conversar sobre isso Desenvolver melhor o assunto Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí Ativa o sininho pra não perder absolutamente nada, ok? A gente vai ter bastante conteúdo sobre Watch Dogs Legion aqui A gente tá explorando bastante todo o potencial tático desse game, ok? Então se inscreve aí se você quer saber sobre isso Ou sobre vários outros jogos de tiro tático Como Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite, Ghost Recon, o COD Enfim, se você curte jogo de tiro tático, você tá no lugar certo, guerreiro Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos pro vídeo Então senhores, Watch Dogs Legion é o game que eu mais tenho jogado ultimamente Como vocês sabem Eu tenho feito vídeos, lives aqui, muita coisa sobre ele Eu tenho explorado muitas possibilidades nesse game E isso é possível exatamente porque o game foi pensado pra ser assim Totalmente livre Cada um pode criar sua própria equipe E recrutar, quem bem entender, pra poder compor essa equipe Aliás, não apenas recrutar Como também jogar de fato com qualquer um desses personagens que você recrutou Além, claro, de fazer ali as missões com eles e tal Da forma que bem entender Realmente liberdade é a temática aqui Eu confesso que eu gostei bastante dessa mecânica de recrutar qualquer personagem no mapa Eu acho que talvez ali com alguns ajustes Essa mecânica ela pode até aparecer aí em outros games, né Principalmente games pós-apocalípticos ou games de sobrevivência e tal Existem realmente muitos games que poderiam se beneficiar com esse tipo de mecânica Mas esse vídeo aqui é pra falar, como eu já disse Sobre uma característica na gameplay de Watch Dogs Legion Que pra mim não faz o menor sentido Claro que eu tô me referindo aqui ao fato de não podermos pegar as armas dos inimigos no chão Quando a gente abate algum inimigo, né Num primeiro momento A gente pode até achar que isso é só um detalhezinho ali no game e tal Mas Eu quero dizer a vocês que não Isso faz uma grande diferença na gameplay, ok? E aí pra você que não entendeu exatamente o que eu quero dizer Eu explico um pouco melhor Primeiramente que essa mecânica ela vai totalmente contra a própria proposta do game, né De deixar o player livre pra poder fazer o que quiser quando bem entender E aqui eu acho importante dizer também que eu sei que a ideia era tornar cada personagem único, né Enfim, eu sei que a proposta é essa Então cada um tem suas características E tem o seu equipamento específico, né Seus itens, suas armas e tal Enfim Só que aí o jogador é obrigado a ficar caçando ali nas ruas Os personagens que tenham as habilidades ou o tipo de equipamento, né As armas que a gente precisa E essa solução de não poder pegar armas no chão É exatamente pra poder reforçar esse aspecto de individualidade, né De cada um ser único Mas eu acho bem nada a ver Porque essa solução de não poder pegar armas no chão Pra que o player sinta, né A diferença de gameplay De um personagem pro outro É... não sei, cara Não deu muito certo, né A gente pode até perceber uma diferença, né Você pega, por exemplo, uma dona de casa e um assassino profissional E você vai sentir a diferença pelo nível de equipamento de cada um deles Mas é só por isso mesmo Eu acho que essa mecânica foi muito mal pensada, na verdade Pois bem, agora que eu já disse a vocês qual a mecânica aí Que na minha opinião é ruim E acaba diminuindo a imersão do game, né Agora eu digo pra vocês qual a possível solução pra isso Porque vocês sabem como funciona aqui Eu trago as minhas críticas sobre determinado assunto Mas eu trago também sugestões, né Eu trago a minha opinião Sugerindo melhorias pra que dessa forma A gente possa realmente ajudar no desenvolvimento do game que a gente curte Esse negócio de só criticar por criticar Sem motivos e sem trazer sugestões Que possam melhorar a experiência do game Pra mim é uma crítica totalmente vazia e inútil, né Se você quer criticar, critique Mas traga algo pra poder ajudar naquilo, né E aqui a minha sugestão é muito simples Todos os personagens deveriam poder pegar as armas no chão, ok Porém, cada um deles deveria ter uma eficiência diferente com essas armas, certo? Exemplo Um assassino profissional Um policial Um segurança Enfim, né Qualquer personagem desse tipo Eles teriam uma mira estável, né Só um exemplo Eles teriam mira estável Teriam uma recarga mais rápida E por aí vai Enquanto isso A mira de uma dona de casa De um mendigo De um, sei lá De um balconista De qualquer pessoa desse tipo Seria bem mais normal Bem mais zoada, né Ia ser trêmula Ia ser difícil de acertar os tiros e tal Esse tipo de coisa Acho que vocês já entenderam Dessa forma Os players Eles continuariam tendo o máximo de liberdade Pra poder usar os personagens que quisessem, né Com suas habilidades específicas Porém, sabendo que se você tá jogando ali Com um nerd hacker, né A limitação dele Não vai ser só o fato de que ele tem uma arminha de choque Como acontece hoje A limitação dele ia ser de fato Porque ele não sabe atirar, né Que deveria ser a limitação real Só que isso não ia impedir nenhum personagem De poder pegar as armas no chão Como eu disse Pra um jogo que tem foco no tiro Pegar armas no chão É uma mecânica básica É uma mecânica que enriquece muito a gameplay Mas, como eu disse no início do vídeo Felizmente, é o tipo de coisa que pode ser facilmente resolvido com um patch Então, se os desenvolvedores quiserem Essa aí é a minha sugestão Eu acho que ia melhorar bastante a gameplay de Watch Dogs Legion E com isso, ele ia se tornar um game muito melhor Já é um game excelente Mas ia ficar ainda melhor Beleza? Eu pretendo trazer vários outros vídeos aqui sobre Watch Dogs Legion, né Então, eu vou trazer vídeos de opiniões Vídeos sobre outros aspectos do game Eu tenho também alguns vídeos com umas dicas bem interessantes Pra poder soltar nos próximos dias Só lembrando que em dezembro sai aí um grande update pro game Com novos modos co-op, né O modo online do game tá chegando Eu tô bem ansioso pra ver Porque o modo online desse game Ele tem tudo pra ser excelente, ok Então, fica ligado Porque eu vou recrutar também um squad tático Pra Watch Dogs Legion Então, se você tem interesse em fazer parte desse squad Aqui do canal Fique esperto aí Porque logo, logo eu vou começar a passar as instruções Beleza? Então é isso Agora é com vocês Vocês estão jogando Watch Dogs Legion? Estão gostando, né? Eu tenho visto o pessoal por aqui do PC Reclamando de otimização, de bugs e tal Eu jogo no PS4 E por aqui tá tudo ok, certo? Eu não tenho tido problemas com bugs Nem com erro de textura, né Conectividade, né Nem nada Tá tudo certo Inclusive, vocês podem conferir tudo isso Nas lives que eu tenho feito aqui Todas as semanas Pelo menos 3 lives por semana De Watch Dogs Legion Confiram aí Porque estão muito boas A gameplay que você viu ao fundo aqui É desse vídeo Vale muito a pena conferir essa gameplay Hardcore Jogando aí em stealth Sem HUD No hard, né Com o modo permadef habilitado Totalmente hardcore E vale muito a pena conferir Clica no card que eu vou deixar aqui em cima E dá uma olhada, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal A ganhar recompensas exclusivas por isso Então torne-se membro Aí você vai estar ajudando bastante O canal a continuar produzindo E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui Como por exemplo Fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros Ou fazer parte do nosso squad tático Tanto o squad pra jogar no Ghost Recon Como o squad pra jogar no Watch Dogs Legion também Beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja membro E faça parte da nossa tropa hoje mesmo Beleza? Valeu, falou E até a próxima One, two 1, 2, 3, 4.